TV Fama tá on! Tá on e colorido hoje, hein? Mas vai ficar também bem esportivo agora, bem atlético. Porque você já conhece a Hortência das quadras de basquete, que ela arrasava. Você já viu a Hortência na dança dos famosos, fazendo de um tudo. Mas Hortência agora poderá ser vista, talvez, na casa mais vigiada do país. Tá sabendo? É, o TV Fama encontrou a jogadora de basquete, que vai ser jogadora de basquete, para saber se ela vai ou não para o BBB 23. Será que ela tem interesse? A gente vai descobrir juntos. Bora! De jogo você entende. Não de futebol. Quem sabe você também vire comentarista, né? Eu sou só de basquete. Futebol eu não ouso, não. Eu sou só torcedora. Amo, amo futebol. Acho assim, qualquer esporte que veste a camisa do Brasil, eu tô ali torcendo. A gente olha pra você, a gente vê o esporte em você. Não tem como, porque você virou referência, né? Pro esporte, pra quem quer entrar para o esporte, competir. E você sempre foi muito competitiva, né? Por conta disso, dia 16 de janeiro, nós vamos ver você, assim, confinada no BBB? Não. Seu nome... Eu não sei de onde tiraram isso. Seu nome está lá na lista. Não, nada a ver. Eu gosto de assistir, mas de participar ali dentro eu não tenho essa coragem toda, não. Então, seu nome está nas listas, nas principais listas. Mas essa lista é fake. Fake news. Toparia mesmo, passe-paca? Não. Amigas são mais de um milhão. Não, 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 não. Eu... Eu... Pra tirar meu desconforto ali, meu conforto do meu lar, um milhão não... Nem dois, nem três. Eu acho que isso não é pra mim, não. Eu acho que eu construí uma imagem e quando você entra num programa de reality, você nunca sabe o que vai acontecer, né? Então, eu prefiro assistir. O reality que você participou foi o dança, né? A pressão é intensa, mas a gente está acostumado. Nós somos atletas, que fomos atletas, a gente está acostumado com essa pressão. Então, a gente... Ali, assim, era pressão o tempo todo. Mas não tem essa preocupação do julgamento aqui fora. Tomar banho na frente de todo mundo. Você sabe por quê? Agora que você falou de tomar banho, eu vou dizer pra você por que que eu não vou. Porque eu gosto de tomar banho pelado, entendeu? Todos nós. Lá tem que tomar de biquíni, cara. Não dá. Como é que faz? Tomar banho de biquíni, não dá. Como é que lava tudo? É, então, não dá. Não é pra mim, não. Dormir com um monte de gente no quarto. Não. Você ronca? Então, eu não ronco. Eu tenho pavor de gente que ronca do meu lado. Vai encontrar gente que ronca. Eu não ia conseguir dormir. Você ia sair na primeira semana. Você tocou num ponto interessante, que é o ronco. Você ia sair na primeira semana. Eu ia roncar, tomar banho pelado. Como é que você mantém essa juventude, essa jovialidade, esse corpasso? Olha, a primeira coisa é você ser feliz. É você ser coisas que te façam feliz. Eu trabalho no que me deixa feliz, eu tô do lado de pessoas alegres. E as outras coisas você vai arrumando, né? Tem que malhar, tem que fechar a boca, tem que se cuidar. E eu me cuido. Não é fácil, né? Mas é o preço que a gente paga pra manter, né? Cabelo bem arrumado.